A Polícia Federal prendeu nesta sexta o jornalista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito que apura o financiamento de atos supostamente antidemocráticos no país. Ele foi detido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A prisão é temporária, ou seja, de cinco dias. Segundo o Estadão, investigadores identificaram o risco de que ele pudesse fugir do país. Monitorado pela PF, Eustáquio poderia estar em contato com outros investigados através de terceiros, diz o jornal. Oswaldo teve o sigilo financeiro e bancário quebrado por ordem do ministro Alexandre de Moraes na semana passada, que também cobrou o envio de relatórios financeiros e pagamentos efetuados ao jornalista pela monetização de vídeos e publicações feitas em suas redes sociais. Oswaldo foi detido no mesmo inquérito que levou à prisão Sara Giromini, solta nesta semana, após dez dias de prisão provisória. Ambos são investigados por integrar núcleo de suposta organização criminosa, que visa obter ganhos econômicos e políticos com a divulgação e a coordenação de atos antidemocráticos no país. O inquérito sigiloso está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, então, deixa eu começar com o Fiuza. Queria ouvir de você, Fiuza, suas primeiras impressões sobre essa prisão dos jornalistas, Oswaldo Eustáquio, e mais um passo da investigação do Alexandre de Moraes contra esses atos supostamente antidemocráticos. Fiuza? Ô, Vitor, com o que a gente sabe até agora, a não ser que surja alguma revelação, algum indício, esses sigilos que foram quebrados aí, se há alguma coisa, algum indício, a gente fala de organização criminosa e tal, mas até aqui, antidemocrático é a prisão, não é o inquérito. O inquérito é para apurar atos antidemocráticos e tem sido conduzido de uma maneira absolutamente antidemocrática. Esse jornalista vai precisar, quer dizer, o Alexandre de Moraes, a gente sabe, ele está cometendo arroubos, ele está fazendo perseguição política, e se ele quiser demonstrar que não é disso que se trata, se ele quiser salvar a dignidade desse inquérito que ele conduz como um imperador, ele precisa trazer à tona supostas informações que ele tenha sobre essa também suposta organização criminosa, que até onde a gente vê não há nada desse tipo. Ou seja, ligado a Sarah Winter, ligado em quê? O que mostraram essas outras diligências em relação a esse jornalista preso hoje? Se não mostraram nada, se não há nenhuma materialidade, nada que sustente essa prisão, ela é um ato escandaloso, contra a liberdade de expressão, porque o que se sabe, até onde se sabe, é que é um jornalista, um blogueiro, um youtuber, que faz críticas ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele está proibido isso, fazer crítica ao Supremo Tribunal Federal, virou ataque à democracia, é o exercício da crítica. Então, eu acho, Vitor, que é uma prisão que me preocupa, que me assusta, esse avanço estranho, pouco transparente desse inquérito, e se essa prisão, de fato, tiver sido um arrobo, persecutório, como parece ser, aí o ministro Alexandre de Moraes vai ser questionado pela sociedade. E o que eu quero dizer com isso é que existem, como você disse no enunciado do programa, pedidos de impeachment dele amadurecendo. E se ele não demonstrar razões legais para ter exercido essa prisão, ele estará dando boa matéria-prima para o seu próprio impeachment. E aí, Zé, diga aí. Eu discordo totalmente da frase que diz assim, prisão é para homem. Não é. Prisão é para vagabundo. Andam por aí, Vitor, Augusto e Fiúza, banalizando a prisão. A prisão é uma decisão muito séria que o juiz toma quando alguém interfere tanto na sociedade que acaba sendo um risco. Não parece ser esse o caso. É preciso terminar o julgamento e depois de condenado, e nem toda condenação chega à prisão. Eu sou contra qualquer possibilidade de prisão se houver a possibilidade de punição sem a prisão, ou seja, se o condenado não levar a sociedade em risco. Nesse caso aí, é diferente da Sara. A Sara desafiou publicamente o ministro Alexandre, disse que perseguiria a família dele, foi para a porta do Supremo soltar fogos. Nesse caso do Oswaldo aí, parece uma covardia. Ele está apenas usando a liberdade de expressão que é garantida e redundada na Constituição. Se ele extrapolou, é o caso de se julgar e não é no Supremo, ele não tem foro privilegiado. Eu não sei por que está no Supremo. Ele não é deputado, não é ministro, não é presidente da República. Por que, senador, por que está no Supremo? Por que não lá na primeira vara? Que inversão da ordem jurídica é esta? Eu não vou defender aqui qualquer tipo de campanha para fechar o Supremo Tribunal Federal, não vou defender o fechamento do Congresso Nacional, porque eu defendo as instituições. Mas eu quero garantir a possibilidade de criticar integrantes destas instituições que eu defendo. A crítica é saudável, até para correção de rumos. Não vejo nenhuma razão para mandar prender o Osvaldo. É a liberdade de expressão. A monetização através da internet, isso é aberto, é público. Isso é tranquilo, não tem o que questionar. Então, eu vejo um exagero, vejo uma censura e acho que uma prisão assim deve ser pensada mil vezes pelo juiz. O ministro do Supremo não é o juiz natural nesse caso. Ele não tem foro privilegiado. Aí vamos debater se ele está exagerando. Mas aí é um debate que tem que ser feito na justiça, na primeira instância. Ou esse inquérito tem coisas muito horrorosas. Eu sei de algumas, mas que não chegam à necessidade de mandar prender um blogueiro. Ou isso aí tem muita coisa horrorosa e tem que ser imediatamente entregue ao Ministério Público para que sejam denunciados os responsáveis. Ou os ministros estão acima da Constituição. Eu estou assustado com esta banalização da prisão. Fala, Augusto. Desmoralização da prisão, né? Porque o Supremo, ele se nega a prender bandidos juramentados, condenados em duas instâncias, e exige a tramitação em julgado, né? A transição em julgado do processo. Então, o Lula, por exemplo, eles soltaram, soltaram o Zé Disseu, e eles vão esperar em liberdade que seja negado o último recurso encaminhado ao Supremo para que ele seja preso. Evidentemente, até lá, eles dão um jeito aí de manter o Lula solto usando prescrição e outras medidas jurídicas, aí que todo oportunista sabe utilizar com muita competência. Agora é o seguinte, não prendem culpados. Os culpados aqui em liberdade. E prendem pessoas que não foram julgadas? Sim, mas quem pensa que é o ministro Alexandre de Moraes? Ele diz, chega e diz, prende isso aqui, põe tornozeleira nessa, diz isso porque esse praticou um ato antidemocrático. O que é ato antidemocrático? É isso aí, é fazer... Se alguém faz uma ameaça ao Supremo, ou alguém insulta o integrante do Supremo, você deve recorrer aos artigos que tratam de crimes contra a ONG, que são todos capitulados aí no Código Penal. Do contrário, ele vai ter que transformar em crime e ato democrático e explicar direitinho o que é isso. Nós sabemos, por exemplo, que homicídio é matar alguém. O que é cometer ato democrático? Eu pergunto, a mera existência de um partido como o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, por definição, um comunista, ele quer o fim do Estado Democrático de Direito, como o conhecemos, para a implantação da ditadura do proletariado. E existe a ameaça mais clara à democracia? Existe uma postura mais antidemocrática? Então, por que não dissolve o PCdoB? Por que permite que o PCdoB defenda a implantação da ditadura do proletariado, que acaba com a democracia como a conhecemos? Eles desprezam as liberdades democráticas. Então, é o seguinte, quem decide o que é ato democrático? Enquanto não chegar, não vier essa definição, enquanto nós assistirmos a prisões sem julgamento, ou a exigência de que alguém use tornozeleiro eletrônico sem ter sido condenado, sem ter sido acusado claramente de nada, porque o inquérito é sigiloso, nós vamos sempre dizer aqui o seguinte, eu chancelo tudo o que se diz que incomoda o Supremo, e quero ver se prendem, quero ver se eles têm coragem de fazer isso. Eles não são condenados a eterna impunidade, os ministros do Supremo, e não são inimputáveis, como os índios das tribos isoladas da Amazônia, e não podem tudo. Então, o perigo a neutralizar é o Supremo Tribunal Federal, neste momento.